Vamos compreender o contexto, né? Por que que isso aconteceu, da gente não aprender sobre potencializações primárias, secundárias, sobre vida feliz, sobre bem-estar. Por que que vamos entender o contexto? Segundo Martin Seliman, antes da Segunda Guerra Mundial, a psicologia, ela tinha três missões, tá? Curar doenças mentais, tornar a vida das pessoas mais satisfatória e identificar e cultivar talentos superiores. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, nós focamos muito o que? Em curar doenças mentais. Foi bom? Foi bom. Foi necessário? Super. Isso é indiscutível, né? Indiscutível. A gente não tá discutindo isso. Foi excelente curar doenças, tratar doenças. Só que as outras duas missões. Como tornar a vida das pessoas mais satisfatórias? Como identificar e cultivar talentos superiores? Como, né? Como. Então, a gente esqueceu. E a psicologia positiva, ela tem a intenção de trazer essa visão mais equilibrada, de que a gente saiba também olhar pro lado saudável e identificá-lo. Qual é a diferença? Por exemplo, como que você sabe que uma pessoa tem baixa autoestima ou ela tem a virtude da humildade? Você sabe identificar? Sabe a diferença? E tem toda a diferença. E faz toda a diferença. Uma pessoa que sofre por baixa autoestima, tá? E uma pessoa que vivencia, que vivencia a virtude da humildade. Só que o que a gente percebe? Que tem muitos profissionais que não estão familiarizados. Então, a gente vê uma pessoa lá na DELA, tem baixa autoestima. Vê uma pessoa que não fica se gabando, não fica falando, né? Sobre si. Ah, não. Ah, ela se desmerece. Ah, ela desqualifica. Principalmente na nossa cultura, que é uma cultura, né? Que, uau! Temos que falar, temos que expor, temos que mostrar tudo, né? Muito culto do eu. E aí, a gente não sabe reconhecer uma pessoa humilde. Até porque, quando a pessoa é humilde e mostra que é humilde, aí ela já não é mais considerada humilde, é considerada orgulhosa. É uma confusão, né? Mas a intenção, o que eu tô querendo mostrar pra vocês? É que a psicologia positiva, ela traz uma visão mais equilibrada, pra que a gente não interprete o ser humano, que a gente não enxergue o comportamento humano somente como patologia. pela lente da doença, pela lente da psicopatologia. Mas a gente também enxergue o ser humano e saiba identificar quais são os aspectos saudáveis daquele ser humano. Saiba identificar riscos, ok, excelente. Mas também saiba identificar os recursos. E mais do que isso, mais do que identificar os recursos, saiba como potencializar esses recursos. Saiba como fazer crescer esses recursos presentes. Então, a psicologia positiva, ela procura resgatar mesmo as missões, segundo Seliman, né? As missões esquecidas, né? Da psicologia, que é também tornar a vida das pessoas mais satisfatória, identificar e cultivar talentos superiores. Então, trazer aí pra balança uma visão mais equilibrada.